O olhar, o sorriso, as mãos que estendem com carinho, as palavras de sabedoria e as atitudes de verdadeiros guerreiros. São eles que a cada passo que dão, deixam ao longo do caminho verdadeiros exemplos a serem seguidos. Com toda a garra, eles permanecem levando a semente da palavra de Deus. Com alegria, eles louvam e adoram. Nos cultos, eles interagem e a dinâmica é se movimentar para deixar para depois o peso da idade. Por isso, tem sempre o tempinho para agitar o corpo com uma boa atividade física. Nossos idosos são nossas joias mais preciosas. É honrando-os com medalhas que testificamos que todo o caminho percorrido é motivo de orgulho para esta igreja, que tem em sua história as marcas de cada um deles. Legenda Adriana Zanotto